Fala galera, beleza? Bom, eu tô trazendo um vídeo aqui, tá certo? Eu tô aqui no jogo, só que eu tô com o idioma inglês. Por que galera? Bom, eu tô criando não uma teoria, vamos dizer assim. Pra quem não sabe, o Scorpion do Mortal Kombat 11 já foi anunciado, né? Blá blá blá, já falei isso mais cem vezes. Mas galera, vamos lá. E o que eu vim falar aqui pra vocês hoje é que eu acho que o Scorpion não vai ter o raio-x. Por que galera? Porque, vamos reparar aqui que, como eu botei o idioma inglês, esse aqui é o meu jogo, esse aqui é o meu Scorpion nível 3, pra comparar. O raio-x do Scorpion, Semente do Inferno, o nome é From Hell, tá certo? E, no Scorpion MK11, tá escrito outra coisa. Eu vou mostrar aí na tela, ó. Vejam gente, vou até comparar os dois. Coloco aí pra vocês. Bom, galera, isso dá a entender que esse Scorpion vai ter movimentos novos. E tá todo mundo falando, será que o Scorpion do MK11 vai ter Fatal Blow? Vai ter Fatal Blow? Galera, parece que vai ter. Nós não sabemos como vai funcionar esse terceiro especial. Se vai ser um raio-x, ou se vai ser um golpe diferente. Pra quem não sabe, a Netherrealm tinha prometido, né? No Injustice 2 Raiden, que eles iam trazer o super movimento, né? Não trouxeram. Eu desconfio que tenha sido por limitações gráficas, né? Pelo menos eu acho. Mas aqui, galera, eu acho que esse Scorpion vai ter o Fatal Blow do MK11. Pelo menos... É o que eu suspeito, né? E galera, eu reparei isso olhando, né? Eu olhei as duas imagens aqui. Tava analisando uma a uma. Porque aqui no primeiro do Scorpion, Semente do Inferno, tá? Inferno, Spear. Segundo, Close Combat, que dá Sagramento. E From Hell, aqui. Beleza. Já no Scorpion MK11, a gente tem Hell Spear, que seria mais ou menos Lança do Inferno, né? Giro da Morte, Spin Death Spin, Giro Mortal. E Get Over Here, que seria Vem Aqui, né? Então, galera, isso quer dizer que provavelmente esse Scorpion vai ter o Fatal Blow, pelo menos eu acho. Eu quero saber como é que isso vai funcionar. Se isso vai ser apenas uma substituição do Raio-X ou vai ser um movimento exclusivo. Então, esses três especiais, dá a entender que esse Scorpion vai ter movimentos diferentes dos outros Scorpions, né? Pra quem não sabe, esse jogo tem muita reciclagem no quesito de... No quesito de movimento, né? Todos os Scorpions no especial tem aquela Lança, que é menos o Semente do Inferno, né? Isso que é um pouco entediante, né? Então, a gente espera aí que ele traga um movimento diferenciado, né? Pra tirar um pouco esse padrão de reciclagem de movimentos, que isso é muito, muito entediante. Bom, galera, eu vim aqui trazer esse vídeo pra vocês bem rápido, né? Mostrando isso aí. Diga o que vocês acham, hein? Pra mim, eles vão trazer o Fatal Blow, pelo menos eu acho, não tenho certeza. Eu só espero que ele não decepcione nos movimentos. E eu tô curioso pra saber o que é esse Get Over Here aí, que eles tão dizendo. Se é um novo raio-x ou é outro movimento no Especial 3. Tô tentando descobrir, galera. Bom, galera, eu vou terminar esse vídeo por aqui, tá certo? Espero que vocês tenham gostado aí. Não esqueça de se inscrever, compartilhar, eu agradeço aí o apoio imenso de todo mundo. Tem muita gente nova chegando no canal aí. E qualquer novidade, galera, sobre atualização, qualquer coisa, eu tô entrando na Play Store americana, europeia, francesa, indiana. Tudo que é Play Store do planeta. Por enquanto, só mudou logo, não tem nenhuma novidade ainda. Qualquer novidade eu trago. Por enquanto, nossa Play Store continua com o logo antigo, não sei porquê. Como sempre, nós somos os últimos. Mas a gente tem que ter paciência, né, galera? Que essa atualização deve estar aí no cano. Falta só esses caras lançar, a gente não vê a hora, né? Fazer o quê? Quase quatro meses a atualização, né? Então é isso, galera. Eu tô indo por aqui. Até o próximo vídeo. Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho